No vídeo passado a gente fez um teste de bomba e vocês que falaram nos comentários qual delas foi mais alta Hoje a gente vai fazer mais uma, só que com a nossa líder Era essa caixa de suco tradicional, quem é que nunca explodiu isso? Então agora é hora de vocês falarem nos comentários qual desses aqui vai ser o mais alto A bomba número 1, bomba número 2, número 3 ou a nossa dinamite caseira, número 5 Já comenta aí qual delas vai ser mais alta que a gente vai começar essa bagaça agora Rapazes, a gente veio pro banheiro que é um lugar que tem muito eco Vocês falaram isso nos comentários, então vamos lá ver qual que é a mais alta Número 1 Nossa senhora, meu ouvido até doeu Essa aqui é o triângulo, vamos ver se é lado também, número 2 Na minha opinião, a mais alta até agora foi a número 2 Vamos com a número 3 Nossa Ah, tão esperada a número... Far Far É, mas não é bom Vamos pra número 5 E aí, 2, 1... Pra mim é mais alta até agora...